Música Meu monstrão tá aqui Ai caramba Esse aqui é meu computador Pra quem nunca viu ele Da Gold Chip Esse negócio aí minha mãe ganhou Foi difícil Tá Aqui fica uma cama Aqui fica a janela Olha só cara Que vista bonita Tá Vou mostrar aqui pra vocês meu computador Pessoal se eu lembro foi Eu acho que foi ontem de ontem Tava com 37 Olha aqui, não sei se vocês conseguem ver cara Peraí deixa eu ver Cadê, deixa eu achar aqui Caramba cadê Tô achando porra Aqui ó Tá vendo ali gente, já tamo com 39 cara Tá subindo rápido Falta só mais um Só mais um e eu paro que eles afiram Nossa cara Nossa cara que cabelo bosta é esse? Caramba Tá, vamos sair aqui Então eu paro da minha mãe Aê Aqui tá minha velha Eu não quero fazer isso no YouTube não Eu também não Aqui tá o meu irmãozinho Ai para o Marco E aqui tá cozinha pessoal Vocês tão conseguindo ver Tá uma zona aqui Depois tem que limpar tudo isso aqui Tá, vamos voltar lá pro quarto Por causa que é pequeno Nossa mãe Os dois aí aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Sacada É Não dá pra eu entrar aqui Tá meio moiado Tá Deixa eu botar aqui Tá voltando aqui pro quarto aqui A minha mãe tá com vergonha de aparecer Mas é normal Viu? Daqui a pouco ela Ela cria coragem Deixa eu fechar aqui Deixa eu tracar né Porque se não Caneta pra bagunça né Tá, deixa eu ver aqui Ah pessoal Por que que eu não tava trazendo pra vocês vídeo Por que que eu não trouxe ontem? Tá vendo aqui essa merda aqui Essa merdinha aqui Essa bosta aqui Ontem Ela quebrou de vez Entendeu? Não ligava Entendeu? Não conseguia gravar Porque tava uma merda Sem brincadeira Eu mexi assim ó Bem pouquinho mesmo Já era Já desligava o negócio Ou seja Tava uma merda Eu não tava conseguindo gravar Entendeu? Dei hoje eu Aqui ó Pode ver aqui Eu se parafusei Daí eu Abri tudo ali Dei um jeito Daí agora voltou a pegar Mas tarde eu fiz pra gravar Sinceramente Então eu quero que Se você não é inscrito no canal Aí cara Se inscreve aí Entendeu? Deixa o gostei aqui embaixo Entendeu? Deixa muito gostei mesmo Eu quero meta mesmo Se vocês quiserem que eu traga Vlog Tag desafio Quero que você deixe o gostei Nesse vídeo Entendeu? Quero que você deixe o gostei lá embaixo Pra me comprar um mouse novo Cara Porque tá difícil Cara Se tá difícil Nossa cara Tá muito Nossa cara Que cabelo É Então deixa o gostei aí Cara Pra ajudar A Pra eu comprar um mouse Cara Porque tá difícil Entendeu? Se vocês quiserem que eu traga um vídeo De qualidade melhor Vocês Deixa o gostei aí Entendeu? Pra ajudar É sério É uma ajuda Que eu tô pedindo De vocês Entendeu? Se vocês quiserem que eu traga mais vlog Vocês comentem aí embaixo Pra comentar Porque tem gente que não comenta Entendeu? Daí eu não sei Se vocês não comentam Daí eu não sei O que vocês querem O que vocês não querem Entendeu? Vocês ficam calados Vocês não falam nada Pra mim Cara Então é Comenta aí embaixo O que vocês querem que eu traga Entendeu? Seu vlog Tag desafio E etc Entendeu? Então é Eu vou encerrar o vídeo por aqui Tô brincando Não vê não Ele tem que mostrar aqui Meu computador Ele tá Aqui atrás dele Não sei se vocês estão vendo No meio É corante É a luzinha de LED Só que Aquela ventoinha aqui Tem uma ventoinha aqui Só que ela tá quebrada Ela não tá rodando direito O computador Ele não tá rodando direito Ou seja Ele tá ficando lento Tá vendo? Vocês estão conseguindo ver Tá cheio de poeira Aqui ó Aqui essa parte Tá cheio de poeira Perdeu Peraí Deixa eu ver se eu consigo Não sei se vocês conseguiram Aqui ó Essa parte aqui ó A parte onde fica a luz Não tá Cheio de sujeira Caralho Caralho É pesado É normal Tá Se você acostumar Se eu for trazer vlog Pra vocês Vocês vão se acostumar Tá Pessoal Espero que todos tenham gostado Se você curtiu aí do vídeo Quer que eu traga mais vídeos de vlog Tag desafio Deixa o gostei aí Entendeu? Se inscreve no canal Se você não for inscrito Valeu Falou E tech saindo E tech saindo